Ai, aconteceu isso comigo. A gente só falou de coisas boas. Coisas importantes. Coisas que já... Isso que passou, ele nem falou daquilo ali. E eu achei interessante. Você vai visitar um doente, ele sempre fala ai, você não sabe o que aconteceu lá no hospital. Ai, meu Deus, aquela enfermeira. Ou então aquele médico. Ou então aquele momento. Não dormi, não comi. A gente não falou sobre isso. Falamos de coisas boas. E é isso que o crente tem que ter no coração. Vamos louvar a cantar não é um hino, é uma música. Dai, meu Deus, um coração cheio de amor. Dá, meu Deus, um coração cheio de amor cheio de adoração a ti, Senhor te louvarei Jesus não apenas quando eu cantar mas em todos os momentos que me levares a passar te louvarei Jesus te louvarei Jesus enquanto eu viver te louvarei te louvarei te adorarei te adorarei de todo o coração vamos cantar de novo dá, meu Deus um coração cheio de amor cheio de adoração cheio de adoração a ti, Senhor te louvarei te louvarei não apenas quando eu cantar mas em todos os momentos que me levares a passar te louvarei Senhor te adorarei Jesus enquanto eu viver te louvarei te louvarei te adorarei Jesus com todo o coração de todo o coração de todo o coração de todo o coração de todo o coração obrigada, Senhor muito obrigada, Deus nós te louvamos somos mensamente gratos a ti, Deus esse culto é uma gratidão realmente do profundo do nosso coração muito obrigada por tudo que tu tens feito a cada um de nós a cada um porque com certeza não merecíamos, Pai mas é a tua infinita misericórdia que nos alcança por isso que somos gratos e te louvamos em nome de Jesus amém podem sentar, igreja amém quero convidar o irmão Osdi a Dora para que venham sentar-se aqui e os familiares também Marquinhos, filhos principalmente a Mari que vai pregar hoje para nós não é Mari? vê se a Mari está preparada ela vem com o martelo na bolsa agradecer o Senhor e festejar nessa noite por todos os benefícios que ele tem feito para conosco não é? eu queria nesse momento passar a palavra para o irmão Osdi ele disse que não sabe se vai conseguir falar alguma coisa que ainda não está com a garganta livre mas nós precisamos ouvir pelo menos ele dizer oi senão não é a mesma coisa não é? senão nós não vamos ficar vai ficar faltando alguma coisa aqui para a gente pelo menos nós precisamos ouvir essa vozinha doce que nos trouxe tanta alegria por estarmos aqui celebrando o Senhor nesse tempo aqui né? Oi foi o que o pastor pediu para dizer como a minha garganta não está 100% boa eu gostaria simplesmente de agradecer a Deus em primeiro lugar por nós estarmos aqui e pela nossa família que não mediu esforços para que procurando médico socorro para que nós pudéssemos estar aqui a esse Deus maravilhoso a ele nós nos cruvamos e nós agradecemos em nome pelo amor de Jesus a todos a todos que dobraram seus joelhos a todos que elevaram seu pensamento a Deus e a todos que nos receberam nesta noite meu muito obrigado amém abra sua bíblia lá no livro de Daniel capítulo 3 a partir do versículo 18 um texto bastante conhecido nosso a história de três três rapazes o Ananias Azarias e Misael com as leis babilônicas conhecidos por nós como Sadraque Mesaque Abnego esse contexto não tem nada que se refira a uma enfermidade mas tem a um momento de duras provas e nós vamos ver o que acontece neste contexto e às vezes nós não passamos pela fornalha do fogo que pode destruir o corpo mas nós passamos pela fornalha da vida e às vezes a fornalha da vida traz ensinamentos profundos para nós você que abriu Daniel capítulo 3 a partir do versículo 18 diz assim o texto sagrado se não fica sabendo ó rei é a resposta dos três que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto o seu rosto contra Sadraque Mesaque e Abednego ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que costumava ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente então estes homens foram atados com seus mantos suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque Mesaque e Abednego estes três homens Sadraque Mesaque e Abednego caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros não lançamos nós três homens atados dentro do fogo responderam ao rei é verdade o rei tornou ele e disse eu porém vejo quatro homens soltos e andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses então se chegou Nabucodonosor a porta da fornalha sobremaneira acesa falou e disse Sadraque Mesaque e Abednego servos do Deus Altíssimo saí e vinde então Sadraque Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo ajuntaram-se os sátapras e prefeitos os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça nem os seus mantos se mudaram nem cheiro de fogo passara sobre eles falou Nabucodonosor e disse bendito seja o Deus de Sadraque Mesaque e Abednego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele pois não quiseram cumprir a palavra do rei preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus se não o seu Deus portanto faço um decreto pelo qual todo o povo nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo porque não há outro Deus que possa livrar como este então o rei fez prosperar a Sadraque Mesaque e Abednego na província da Babilônia um contexto muito intrigante para o nosso tempo mas enquanto Sadraque Mesaque e Abednego sendo considerado um dos líderes dentro de toda a pompa do reino da Babilônia eles estavam lá assim também é nós quando começamos a viver a nossa vida e começamos a gozar e usufruir da saúde das benfeitorias que a própria vida tem e chega um momento onde ele precisa encarar os desafios da vida e estes três moços estão agora deparados diante ou perdem a cabeça e a vida ou adoram a um Deus idólatra pagão e eles tem no desejo do coração o desejo de se caso for perder a própria vida mas de forma alguma negar o senhor e então o reino Nabucodonosor como vimos no texto se enfurece e manda superaquecer aquela aquela fornalha para que pudesse realmente acabar com aquela rebelião daqueles três e não temos dúvida que quando vem a prova para nós colocarmos se temos valores diante do senhor ou não essa é a prova do fogo e a prova do fogo não é gostosa para quem está sendo amarrado atado nos seus braços e sendo carregado por um lugar que na maioria das vezes não queria estar nem nem queria participar deste momento assim fizeram com o irmão os de quando está dentro de um hospital irmãos amarram a gente furam e fazem o que querem e nós não podemos fazer mais nada enquanto a fornalha está acesa esperando a prova se cumprir nós apenas estamos ali deixando tudo que aconteça porque tomamos o firme e fiel propósito de permanecer sujeitos ao senhor quando chega a fornalha da vida e quando vem a aprovação aqueles três tiveram a posição de dizer vamos permanecer buscando o senhor mas quando chega a fornalha da vida e ela chega num momento tão difícil não é dora o momento onde a nossa força parece que se vai aonde a nossa fé é colocada realmente na fornalha aonde a nossa fé as vezes parece que começa a fugir por entre os nossos dedos e não conseguimos mais ter um fio de esperança quando as notícias do hospital em vez de trazer esperança ainda colocam nós no desafio de confiar no nosso Deus quando a fornalha aquece nós começamos a dizer é realmente o osdia está lá mas quem sabe está internado daqui dois três dias ele está em casa mas quando a fornalha começa a super aquecer é quando os esperança e aí a fornalha parece que começa a queimar os nossos olhos queimar a nossa pele e aí como é que fica quando nós estamos chegando perto da fornalha e a nossa circunstância é atada porque não podemos fazer nada quem pode fugir da fornalha da provação ninguém e chega a hora de lançar dentro o fogo e parece que Deus não tem piedade nem misericórdia de nós não é como não se sentiam será o coração destes três moços será que Deus vai mandar uma ducha de água gelada e vai aplacar essa fornalha não porque na hora da aprovação da vida para reter a fé que é provada